Parece que desiste a Maria Na fotografia estamos felizes Te ligo afobada e deixo confissões no gravador Vai ser engraçado se tens um novo amor Me vejo ao teu lado, te amo, não lembro Parece dezembro de um ano dourado Parece bolero, te quero, te quero Dizer que não quero Teus beijos nunca mais Teus beijos nunca mais Não sei se ainda te esqueço de fato No nosso retrato pareço tão linda Te ligo ofegante e digo confusões no gravador É desconcertante rever o grande amor Meus olhos molhares E são nos dezembros Mas quando eu me lembro São anos dourados Ainda te quero Por ler os nossos versos são banais Mas como eu espero Teus beijos nunca mais Teus beijos nunca mais Ainda me lembro Ainda me lembro Teus beijos nunca mais